o caramba chovei lá mano como tava bem assim eu vou ver aqui cadê cadê ele ele ali ó o e aí tá como seia a minha irmã ainda não tira aí né velho pegar o carro aí para te levar no médico lá Obrigado, mano. Boa, mano. Obrigado, mano. Deixa eu levar lá, mano. Deixa eu levar lá, tá ligado, né? Tem que sair dessa casa aqui que a casa vai descargar lá, tá ligado? Deixa eu ir lá e janela aqui, mano, tá ligado? Não tem ninguém aqui ainda. Tem ninguém aqui, mano. Boa, tem um chuveiro. Daqui a pouco vou levantar, tá ligado? Aí eu vou te ligado, mano. Não tem ninguém aqui, não, mano. Não tem ninguém aqui, mano. Entra aqui na cautela aqui, tá ligado? Sim. Não tem ninguém aqui, não, mano. Não tem ninguém, não, mano. Não tem uma latinha ali, mano. Deixa eu pôr aqui agora. Vamos aqui na cautela. É isso. Aí, velho. Bora, bora aí. Deixa eu te levantar aqui, bora aí. Deixa eu te levantar aqui, bora aí. Deixa eu te segurar aqui no sombra aqui, velho. Segurar aqui no sombra aqui. Porra. Olha. Comra aí. Esquida aí, velho. Cuida aí, velho. Cuida aí, velho. Cuida aí, cuida aí, cuida aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu te ver se na frente. Deixa eu te ver se na frente. Passa aí. Vou parar lá. Eita. Qual é, velho? Qual foi? Vem, vem. Devagar aí, vim, devagar. Pera aí, fica aí dentro e pôr pelo carro. Aqui, ó. Cadê ele? Bora aí, bora aí, mano. Bora aí. Bora, bora, bora. E aí, mano, cara Pode ser morrendo Deixa aí, cara Vai ser ventilado, vai ser Fala lá, tá ligado Deixa aí do carro Beleza, mano Mas aí, mano Você trocou o braço, tá ligado, mano Beleza, cara, botei o bagulho pra estancar E vai logo lá, mano Vai logo lá Vou ficar internado aí, né, viado Faz o bagulho aí, né, viado Mentira, tá ligado, mano Tô ligado, velho Mas eu vou vim daí, mano Acho que de boa que eu vou vim com esses caras aí, tá ligado Chamar um amigão aí também As antigas lá Só falar lá de frente lá, tá ligado, velho Até você se recuperar, beleza, mano Beleza, mano Mas o que passa aqui, mano Cuidado, tá ligado Beleza Esse cara não pesa pra cima de você, tá ligado Botou uma arma aí, mano Do lado da estante aí, na hora você pega qualquer coisa Tá ligado Beleza, tamo junto, mano Beleza, mano É nóis, é nóis Vou sair aqui Aí, mano, mano Oi Eu pedi um reforço, tá ligado Nunca se sabe Pode crer Beleza, mano Vou pedir, mano Vou ouvir, tá ligado É nóis, tamo junto Isso aí, pra pegar algum Faço um encaminhamento que eu quero, tá ligado Que ele fique Vou abrir aqui, tá ligado Rapaz, ali Tá porra, mano Essa persona aqui Que porra Essa persona aqui, ó Caralho Tá velho doido no bagulho Que porra Esse racão aqui, mano É nóis, cartão Ali, ó O pique Cara, agora Vem aqui, tá ligado Vamos vidro aqui, mano Tá ligado Ah, o cara ali Tá porra Bora aí, bora aí E aí, qual foi, mano Tá ligado A máscara é coronavírus, né Vé, naquele pique Aí, velho Qual é Tem Tem aquelas 12 lá Naquele pique lá Aquelas 12 lá Aquelas 12 lá Na mesma Vé, velho Pega lá pra me enfilar, mano Pega lá Ah, te ligado É do tempo Minha amostra lá Mostra lá Espera o cara Pegar lá, mano Esse cara me pede por eu esperar O cara aí, cadê Aí E aí Tá porra Vou levar essa porra Vai essa porra aí, velho Me dai, me dai Me dai Me dai, me dai Aí, tá porra Essa aqui é braba, hein, viado Tá porra Essa aqui é o estrago O cara dele mesmo Que é braba, viado Eu vou levar essa aqui Vou levar essa aqui mesmo, tá ligado Embala lá, embalala Toma aí, toma aí Embala lá, embalala Caramba Cara, mano Cara, embalala lá, tá ligado Aí, bora aí, bora aí Porra Bota lá no bagulho Na malala Bota na malala Bora aí, vem, vem Vou levar essa aqui Repar ele ali Volta aqui, toma aí Valeu, mano Valeu Valeu Pode ser Bota o carro aqui, mano Aí, deixa abrir Tá aí mesmo O bagulho aí mesmo Não é magrinho Eu vou ligar lá, mano Pra torradio pro BRR lá, tá ligado Pra torradio agora pro BRR Cadê, cadê? Aí, aí, cheio Alô Alô? Tá falando? E aí, viado? Flávio? É, vai ter que pegar o voo hoje, mano Vai ter que voltar pra cá hoje, tá ligado? Vai ter o só aqui, mano O cara lá Foi baleado lá Depois eu te explico Vai ter que vir pra cá hoje, velho E aí? Pode querer, pode querer, mano Então, beleza Chega aí, chega então Eu vou Vou brotar aí, tá ligado, mano? É nóis, é nóis Perfect Tá ligado, tá ligado, tá ligado